Eu cresci acompanhando, ouvindo ele compor as canções E Edvaldo Novaes falava assim, ó, tem que ser como Josué Teodoro Meu Deus Olha só Saudades, Edvaldo Edvaldo Novaes Quando ele dava bronca, a gente disse, ó, vocês tem que escrever igual o Josué Prazer mesmo Prazer compositor Pra você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você põe Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você E ele compreende o seu caminhar E ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Não importa o que você fez Se na escuridão da noite E Jesus conhece o seu interior também E quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você põe Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 E ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, e ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele se importa com você, ele não desiste de você.